Olá amigos, Léo Ricardo Notícias, live do Léo, estamos aqui descendo a ladeira da Senhor dos Passos, na chegada ali em Morro do Chapéu, para quem vem de Jacobina. Queremos chamar a sua atenção para o nosso velocímetro, pedimos ao motorista para ir bem compassadozinho, para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento, né? Quantos metros nós teremos entre um quebra-mola e outro aqui na descida da ladeira, porque nós somos indagados, nós somos inquiridos, na verdade, pelos moradores, porque tem acontecido acidentes aqui nesse trecho, e eles querem que seja colocado mais um quebra-mola, mais uma lombada aqui na chegada a Morro do Chapéu. Pronto, este é o primeiro quebra-molas, tá? A primeira lombada, nós estamos lá a 2600, vamos ver quantos metros nós vamos ter entre este espaço e o próximo quebra-mola, a próxima lombada, né? Provocando assim a necessidade dos motoristas terem que parar os seus veículos, né? Para, em redução de velocidade, inclusive, chegar com mais tranquilidade até a cidade de Morro do Chapéu. Nós temos 100 metros aqui, né? Neste trecho, e vamos adiante. Vamos descendo, vamos ali visualizar o portal da cidade, recentemente construído. À direita deste portal, a Capela de Senhor dos Passos. Estamos chegando ao portal e vamos nos aproximando agora de 800 metros. Então, nós já temos aí 200 metros percorridos neste trecho. E é a partir daqui que o pessoal faz a cobrança, ó. A partir deste portal, porque neste trecho tem acontecido algumas colisões e atropelamentos. Felizmente, sem vítimas fatais, graças a Deus, apenas pré-vivos materiais. Mas a cobrança é mais do que justa, pelo menos é o que entendem os moradores, que também se organizam em abaixo assinado para cobrar das autoridades. Seja a empresa estadual, né? Que administra a estrada, seja da gestão municipal, porque esta é quem está aqui na zona urbana, assim entendemos. Estamos chegando agora a um trecho onde recentemente houve um acidente de atropelamento de moto. E nós já vamos lá para 400 metros percorridos, tá? Então, o pessoal já começa a reclamar aqui dessa situação, exatamente neste ponto. De lá de onde nós saímos para aqui, olha só, o nosso velocímetro desenvolve aí aproximadamente 500 metros percorridos até este ponto. Aqui estão acontecendo acidentes nos últimos tempos. em nossa Morro do Chapéu, atropelamentos, colisões, principalmente motos. Tem sido os veículos responsáveis por esta situação aqui na chegada a Morro do Chapéu, para quem vem de Jacobina. Estamos chegando agora ao quebra-mola, né? Com aproximadamente 600 metros, podemos observar aí, olha, subiu, passou, desceu, movimentou. Daí a gente vai até o próximo, porque ali a gente vai ter a certeza de quantos metros separam um quebra-mola do outro, né? Um quebra-mola, um redutor de velocidade, uma lombada da outra. Nós estamos chegando aqui ao final deste nosso registro, para mostrar a você o quanto a comunidade está correta em requerer tal situação. A gente observa que, neste caso aqui, a distância entre uma lombada e outra não passa aí de 150 metros, né? Não se aproxima de 150 metros, na verdade. Estamos chegando a 100 metros agora e já estamos chegando na outra lombada. Vamos lá? Pronto, a comunidade pede, Léo e Ricardo Notícias, a live do Léo atendem, e a gente espera que as autoridades também atendam. Léo e Ricardo Notícias, o lado crítico da notícia.